Cubatão completa mais um capítulo de sua história o povoado fundado em 1833 virou bairro de Santos em 1841 até que 9 de abril de 1949 foi emancipada nos anos seguintes Cubatão cresceu com a instalação de empresas como a Petrobras e a Cozipa nos tornamos o maior polo industrial da América Latina mas todo esse crescimento desenfreado trouxe consequências e com a falta de políticas ambientais Cubatão se tornou a cidade mais poluída do mundo aprendemos com os erros do passado mirando para o futuro mostrando ao mundo que é possível nos livrarmos do estigma e hoje somos símbolo mundial aqui desenvolvimento e preservação andam lado a lado hoje enfrentamos um novo desafio vencer juntos o vírus que nos obriga a ficarmos separados a cada dia que passa estamos mais perto da vitória aliando fé e ciência logo poderemos nos abraçar novamente a Cubatão quem te viu e quem te vê minha terra hoje é muito mais que uma estrada ou um simples bambual que rumoreja ao vento sua força não está no ouro negro que refinas mas sim em sua gente batalhadora e acolhedora Cubatão nos quatro cantos desta cidade existe o amor pela terra e histórias de superação cidades e tantos contrastes e diferenças mas sempre com a fé inabalável e um futuro melhor parabéns Cubatão 72 anos de emancipação política uma homenagem Cubatão Notícias